Se eu tiver o teu amor Então serei feliz Se eu tiver o teu amor Então eu terei paz Teu amor é o tesouro Que eu sempre quis Vou continuar querendo Cada dia a mais Eu sei que em meio ao tempo Que eu vim ter Um momento apenas eu terei Onde o gesto que eu vou fazer Poderá conquistar o teu amor Um só gesto de Abraão Um só gesto de Davi Um momento para ter o teu amor Abraão te obedeceu Davi teu nome defendeu Um só gesto de Davi Um só gesto de Davi Um momento para ter o teu amor Abraão te obedeceu Davi teu nome defendeu Um só gesto de teu amor É meu Um só gesto de Davi 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 Um momento para ter o teu amor Um só gesto de Davi 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 Abraão te obedeceu Sabe teu nome defendeu Um só gesto e teu amor é meu Um só gesto e teu amor é meu